Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, 7 aqui na parada com mais um vídeo de Clash of Kings pra vocês, ok? É aquele jogo maroto, é o Coque original, Coque BR, ok? Eu tô falando aqui em nome do clã Mib. Mib é um clã que eu fiz parte ano passado, em 2020, me diverti pra caramba. Uma equipe super da hora, super pra cima, com guerreiros ativos e quando eu entrei ano passado me trataram com atenção, carinho, respeito. Então eu tenho maior gratidão por essa galera aí, maior carinho e eu sinto falta, sinto saudade. Foi uma das melhores equipes no qual eu participei. Teve um racha no Reino 830 no ano passado, onde jogadores às vezes não têm as mesmas ideias, têm conflitos de ideias e preferem seguir por caminhos diferentes e tomarem rumos diferentes. E foi isso que aconteceu. A Mib após isso, ela partiu pro Reino 534, tá? 534. A Mib hoje está no Reino 534. Vamos ver aqui, vocês vão ver. A Mib está no Reino 534 aqui. E a gente vai estar fazendo um recrutamento, tá? A gente vai estar recrutando. Ó, 534 aqui. A gente está fazendo um recrutamento pro Clamib, tá? De castelos que possam compor essa grande aliança aqui de grandes guerreiros. Alguns bem conhecidos já e outros não, tá? Vamos estar mostrando aqui mais ou menos os jogadores. Mas antes de mostrar os jogadores, eu quero te passar um pouco sobre o Reino. O Reino atualmente é liderado aqui. Vamos entrar aqui. Rápido. A gente tem um Clã CHJ, tá? Que é o Clã que por enquanto está dominando o Reino. Mas o dominar o Reino, que fala tipo assim, dominar o Reino é dominar o trono. A Mib luta, consegue lutar pra caramba. A Mib sempre foi um Clã assassino, sempre foi um Clã que bate toda hora. Tem alvos em duas em duas horas, de duas em duas horas, de tanto que atapa a Mib. Pra vocês terem ideia, eles pensam muito em atacar um Mib antes de qualquer coisa. O castelo do Bloop aqui tá sem escudo. É claro que em modo defensivo, pra qualquer eventualidade. Mas eles evitam porque sabem que é mexer em casa de marimbondo. E a ferroada é doída, meu parceiro, é doída. Então temos esse Clã, que é o Clã Top 1, ok? E Arquimimigo da Mib. O Clã 2, por incrível que pareça, é um Clã de Fazendas, de 1G. A galera é tipo assim, é bem devagado o Clã 2. Então não tem nem muito o que se contar. O que se conta mesmo é o CHJ, que é Arquimimiga da Mib aqui no 534. Qual o detalhe? A Mib mata a todo tempo e ao tempo todo. Isso foi em todos os jogos, em todos os reinos. Só que a única coisa que tá faltando é aquele Rally de Assistência. Então pra Rally de Assistência, eu preciso mais ou menos de dois jogadores, ou uns três jogadores top, pra que possam tá fazendo esse Rally de Assistência ali. E ajudando o Clã Mib assim, dominar o trono e dominar o reino de vez, ok? Eu sempre falo, o importante não é a quantidade dos jogadores, e sim a qualidade dos jogadores. Toda tropa de elite, ela é curta, ela é pequena, ela é compacta. Por quê? Só tem os melhores ali, tá? A gente tem várias coisas, várias unidades. Às vezes você tem uma unidade gigantesca, gigantesca que não consegue cumprir a missão de uma unidade de 15 homens, ok? Mas se 15 homens forem 15 homens de elite, meu parceiro, é dor de cabeça, tá? Então vambora lá, vou tá apresentando os guerreiros da Mib aqui rapidamente, pra que vocês possam tá vendo. Reino 534, essa convocação pra nova transferência que vai tá rolando a partir agora do início do mês de maio, ok? E aí, se eu não me engano, é 5 de maio que vai tá tendo uma nova transferência. Então, alistem-se, entrem em contato no grupo de WhatsApp aí, que eu vou tá deixando na descrição desse vídeo, pra que vocês entrem em contato com os líderes da Mib, pra que vocês possam tá se candidatando e fazendo. Então, é uma conversa com os caras, os caras são super gente boa. A gente tem o Bloop, Bloop é um castelo forte pra caramba, é o principal castelo de Raleigh, já era forte ano passado, esse ano nem se fala, e é um jogador muito ativo, realmente ativo, pra caramba beça. É aqui que eu conheço aqui, a gente tem o... Cadê o Rodrigo Bravo? Cadê ele? Cadê o Rodrigão? Tô cego, não tô cego. Aqui. A gente tem o Rodrigo Bravo, que seria o segundo castelo de Raleigh, é um castelo muito forte, temos o Alucard, temos o Dark, temos uma galera muito top aqui, que são realmente ativos. O que que eu falo que é ativo? Cara, chamou pra Raleigh, no grupo, já tem um monte. Eu perdi vários, vários, ano passado, cara, eu perdi vários Raleigh, porque eu demorei a ajustar o castelo, demorava pra mandar marcha, o Raleigh já saía cheio, eu perdi, eu falei, caraca, tá difícil de entrar no Raleigh, era a briga pra entrar em Raleigh, cara, pra você ter ideia. Então, o clã, o clã continua ativo, continua firme, continua forte, e abrindo um novo recrutamento pro Reino 534. Se você é candidato, então a hora é essa de vocês participarem de uma grande família, ok? Que é a MIB, ok? Made in Brasil, já tá nisso, já é feito no Brasil, então não tem como dar errado. O pessoal fala, ah, pô, o clã brasileiro é chato, é complicado? Não. Dá certo sim, são organizados sim, são guerreiros pra caramba, então dá pra se divertir muito no campo. Se você quer diversão, se você quer aventura, se você quer jogar com equipe realmente boa, eu joguei ano passado e vi que realmente é boa, então essa é a hora de você estar se juntando aqui ao clã MIB, ok? Link na descrição do vídeo, do grupo de WhatsApp pra recrutamento, tá? E façam sua entrevista lá com o Amibe, porque vocês chegando junto lá, vocês vão formar uma grande equipe lá e dominar o reino 534, que não tá difícil não, tá? Não tá difícil. O Bloop me falou que eles passam muito perto, tá? Passam muito perto dessa questão toda, eles passam pertinho, mas a única coisa que tá faltando são detalhes, mínimos detalhes. quando o jogo é bem justo, quando os oponentes são quase que iguais, apesar de eles terem mais quantidade, a MIB tem mais qualidade, então os detalhezinhos que estão faltando. Então, quais são esses detalhes que estão faltando? Faltando mais uns dois castelos ou três castelos pra composição de rally e pra ralis de assistência, pra dar aquela força e aquele up. Então, todos estão bem-vindos aqui pro reino 534. Galera da MIB, um abraço pra vocês, vocês moram no meu coração, muito obrigado aí. E eu tô aqui no castelo do Bloop, meu brotherzinho. É o Furadeira Baiano, top pra caramba. Então, a gente tá conversando, então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente arrebentar. Tá? E compartilhem esse vídeo, não esqueçam de dar like, de comentar no vídeo que reino que vocês estão e se vocês pretendem ir pro reino da 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 MIB, que é o 534, é só vocês digitarem aí. Eu quero ir pro reino, sabe? Tem um castelo forte, tô no reino e tal, quero lutar, mas é pra lutar, sem fazendeiros, parceiro. Se for pra brincar de farm, de fazenda feliz, fica onde tu tá aí, na boa, renovando teu escudo de três em três dias e seja feliz. Mas se você quer lutar, quer aventura, quer diversão, quer emoção, vem pra mim, parceiro, que esse é o lugar, eu garanto. Falou? Bota minha mão no fogo, bonito, nem penso. Falou, galera? Um grande abraço pra todo mundo aí, tamo junto sempre. Valeu? Fui! É nóis!